Hoje, 10 de julho, dia da pizza, e o nosso jantar não poderia ser outra coisa do que uma deliciosa pizza de creme de alho. E se liga que vai ter receita dela! Apesar que pizza é bom a qualquer dia, né? E pra essa receita nós vamos precisar de 4 ovos, 4 colheres de farinha de aveia, depois 2 colheres de azeite, bem cheinha, né? 2 colheres de leite, de sua preferência, sal a gosto, e 1 colher de sopa de fermento em pó. Misture tudo muito bem e leve ao forno pré-aquecido. Enquanto isso, vamos preparar o creme de alho. Eu coloquei 4 dentes de alho, mas se você quiser mais fraco, pode colocar 3. 2 colheres de manteiga e 2 colheres de requeijão cremoso e salsinha. Bate tudo ali no mix ou no liquidificador, né? E quando a pizza estiver já bem durinha, que eu deixei aproximadamente uns 7 minutos, você passa o creme por cima e salpique bastante mussarela ralada. Coloquei também um orégano, que não pode faltar na pizza, e levei ao forno novamente para derreter o queijo. E eu vou te falar, essa pizza de creme de alho fica uma delícia. Então, vamos inovar? E aí Obrigado.